oi eu sou a na paula e esse é o canal do blog mudei de ideia e o vídeo de hoje vai ser a resenha desse livro aqui ó chiquérrimo vou botar a capa aqui do lado que é a parisiense guia de estilo de net la france não sei como que lê isso aqui gente com sophie caget também não sei como que lê desculpa mas sou chique como parisiense mas eu não aprendi falar francês mas então gente esse livro da intrínseca ele tem esse diferencial que ele tem essa cordinha aqui para te ajudar a se achar no livro tem próprio marcador ele é todo ele tem uma capa bem diferente eu não sei se eu consegui mostrar a textura dela aqui mas lembra um pouco aqueles livros de antigamente e é curioso até mesmo capa de bíblia e aí tem essa impressão no dourado que igual capa de tcc de antigamente e eu achei legal que a a contra capa dele na verdade não sei se vai aparecer aqui direito mas ela é um adesivo que eles colocaram aqui é que que acontece gente ele é todo ele é um livro um pouco pesado tá já vou avisando vocês logo porque ele é no no puxê todo branco e ele é cheio de ilustrações vão ver espero que esteja aparecendo direitinho mas ele tem essas ilustrações que eu sou apaixonada e tem algumas fotos também mas ele é mais focado em ilustração mesmo uma forma de diferente de mostrar o assunto e ele até fala que tem 350 350 ilustrações da coisa então qual que é a proposta do livro o guia de estilo né quais são os segredos de um bom gosto parisiense o que que acontece essa é a Inês de la François ela é ícane de elegância na França e ela conta o que aprendeu e tal e aí é ele fala que é um guia e realmente gente é um livro em formato de guia não é um romance não tem nada para uma história para continuar nem nada ele é ele é repleto de dicas sobre o estilo parisiense que a gente já tem essa coisa que a mulher francesa ela é mais elegante e tal é referência mundial de elegância então ela dá algumas dicas aqui e é um guia que no primeiro momento na verdade o livro tudo ele é um guia atemporal porque ele é tipo uma revista de moda permanente o que ela fala aqui sobre descombine sobre o estilo como que a os básicos não tão básicos e dá uma trabalhada sobre algumas coisas que são atemporais mesmo então eu gostei muito principalmente dessa parte que fala da moda sobre o conceito acessórios e tal e sobre a composição desse desse estilo né porque ele fala de estilo ele não fala necessariamente de moda que aquela coisa temporária que tá na moda blusa azul agora tá na moda sapato amarelo não ela fala sobre estilo independente do que tá na moda a parisiense ela tem aquela elegância e ponto e por que que ela tem elegância ela é digamos que ela ensina aqui e logo depois vem a parte do outro tipo de guia que é a primeira parte que eu confesso que eu não gostei tanto mas eu vou explicar porque parece na verdade uma revista de por ser um guia gente parece uma revista realmente de de moda que sempre tem umas dicas de viagem no final e aí eu falo eu praticamente não gosto de ler esse tipo de coisa porque eu não tô indo para aquele lugar então tipo eu só vou pesquisar sobre o local quando eu tiver indo para aquele local local mas mesmo assim é ficou legal eu li todos é ela dá as referências dos locais tipo assim é onde comer tanto desde café até almoço onde jantar fala sobre qual museu ir galeria de arte não sei o que fala até de dica de hotel muita dica de loja também de onde comprar tanto roupa quanto decoração da dica também de onde comprar online e que é referência é na França e que mais eu sei que sim é basicamente metade do livro é dica sobre estar na França estar em Paris então gente é um tipo de livro que eu recomendo para quem tiver de viagem marcada por ele se tornar realmente um guia de viagem a uma questão é que ele é um pouco pesado devido à impressão em puxê para ficar com essa apareça melhor de fotografia e ilustração mas ele tem essa facilidade de ter um marcador próprio eu acho que até facilita no museu dele durante a viagem em si é isso gente é um livro é um livro rápido de resenhar porque realmente não tem muito se questionar assim é só apresentar mesmo para a pessoa que tiver interesse de comprar às vezes ver pela internet e não tem opção de folhear não tem consciência de como que é o livro para não criar uma decepção é um tipo de livro que eu adoro essa com ilustração e dicas práticas com cara de revistas atemporais só tem essa questão de muita dica prática da viagem que depende de cada um mas basicamente é isso gente essa é a resenha do livro a pareciência espero que vocês tenham gostado caso você conheça algum livro nessa mesma linha indica aqui pra mim porque eu adoro conhecer esse tipo de livro se inscreve aqui no canal que tem resenha praticamente todo sábado à medida que eu vou terminando de ler o livro e outros vídeos diversos sobre literatura também às terças no mais um beijo e até o próximo vídeo tchauzinho tchau